Yeah, quem que é ser linda jogando essa bunda pra mim Yeah, cinco pacote pra fim Yeah, não fala pra eles que tem no pacote Se não vai casinha pra mim Yeah, acostumado com fim Yeah, acostumado com ful Yeah, acostumado em saber que o sucesso dos outros Te causa pavor Yeah, quem que é ser linda jogando pra mim Yeah, cinco pacote pra fim Yeah, não fala pra eles que tem no pacote Se não vai casinha pra mim Yeah, acostumado com fim Yeah, acostumado com ful Yeah, acostumar em saber que o sucesso dos outros Te causa pavor Deixei você molho e vem cá Soltou minha mão não vou voltar Comprei mansão de pagos pra confiar Não confeta sem divisão multiplicar Cê foi no chão não acreditar Deixei cordão Me ajudando Nooo Quem que é ser linda jogando essa bunda Pra mim Cinco pacote pra vim Yeah, não fala pra eles que tem no pacote Se não vai casinha pra mim Yeah, acostumado com fim Yeah, acostumado com ful Yeah, acostumado em saber que o sucesso dos outros Te causa pavor O que é ser linda Nooo O que é ser linda jogando pra mim Yeah, cinco pacotes pra vim Yeah, não fala pra eles que tem no pacote Se não vai casinha pra mim Yeah, acostumado com fim Yeah, acostumado com ful Acostumado em saber que o sucesso dos outros Te causa pavor Oh, 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 oh